O juiz apitou o final do jogo, o jogador vai pra casa e faz o quê? Assistir futebol? Não mesmo! Pois é, existe um grupo de jogadores que adora bater uma bolinha, mas simplesmente detesta assistir a uma partida pela TV. Quer saber quem são estes atletas? Confere então o episódio de hoje do tempo de acréscimo do Recortes da Bola. Eu sou o GG, e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, fechou? Pra iniciar a nossa lista, temos logo o maior jogador de todos os tempos, Lionel Messi, o craque da Argentina, que é símbolo do futebol arte e não curte assistir a uma peleja pela TV. O camisa 10 prefere passar o tempo livre com os filhos e se desligar um pouco da profissão. Mas não é só isso. A ideia de Messi assistir jogos pela TV também aborrece a esposa do jogador, Antonella, e também não atrai o filho Thiago, que não se interessa muito pelo esporte, preferindo assistir desenhos na companhia do pai. Outro craque histórico do Barça que não assiste futebol é Ronaldinho Gaúcho. Ao falar sobre o assunto, o R10 diz que gosta apenas de jogar bola e não tem muita paciência pra ficar 90 minutos em frente a uma televisão. Por isso, o bruxo, no máximo, dá uma olhada nos melhores momentos dos jogos e olhe lá. A mesma coisa vale para Neymar Júnior. O craque brasileiro prefere ocupar seu tempo com outros passatempos, como jogar pôquer e curtir algumas horas no videogame. O camisa 10 até vê alguns jogos, mas só das equipes que defende, desde que não seja relacionado pra partida. E essa coisa de não gostar de assistir futebol também é uma característica de outro brasileiro do Barcelona, o atacante Rafinha. Durante a Copa do Catar, ao ser perguntado se estava acompanhando os jogos do Mundial, Rafinha disse que não, e que prefere ver filmes e séries ao invés de assistir futebol. E o atacante foi além, e chegou a falar que não tinha motivo algum pra saber o que Messi e Mbappé estavam fazendo na Copa do Mundo. E olha só, pode parecer perseguição, mas tem outro jogador do Barça nessa lista. O goleiro alemão Ter Stegen. O arqueiro barcelonista é tão desligado do mundo da bola que admitiu que não sabe o nome de vários jogadores que enfrenta. Bizarro, né? Agora, falamos de jogadores que curtem jogar bola e nem tanto de assistir futebol. Mas tem atletas que não gostam de nenhum dos dois. É o caso do galês Garrett Bale, que preferia assistir a partidas de golfe, não de futebol. Não é à toa que após anunciar a aposentadoria dos gramados, o ex-Real Madrid decidiu virar exatamente jogador de golfe. Caso semelhante aconteceu com Christian Vieri, um dos principais goleadores italianos da década de 90. Com passagens de destaque por equipes de peso como Atlético de Madrid e Inter de Milão, o maior artilheiro da Itália em Copas do Mundo não assistia futebol por este não ser o seu esporte preferido. Isto porque, ao invés de ser jogador de futebol, Vieri sempre quis ser jogador de críquete. O contemporâneo de Christian Vieri, Gabriel Batistuta é quem fecha a nossa lista. O inesquecível artilheiro argentino da Fiorentina sempre olhou para o futebol simplesmente como um trabalho, mas com o tempo essa relação se tornou cada vez mais tóxica para ele. Isto porque Batistuta sofreu, e ainda sofre com as lesões vividas após anos de carreira. As dores no joelho se tornaram uma amarga lembrança dos tempos de jogador, e Batistuta se viu obrigado a colocar uma prótese no joelho esquerdo para voltar a viver normalmente. Não é à toa que, entre ver futebol e fazer qualquer outra coisa, Batigol prefere sempre a segunda opção. E pra você, qual destes nomes mais te surpreendeu? Comenta aí, se inscreva no canal e aproveita para conhecer 5 artilheiros improváveis das principais ligas do futebol europeu. O vídeo está aí na sua tela. Confere aí, você não vai se arrepender. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma